Para trazer um grande evento de comemoração a esse aniversário da cidade, nós trazemos a Demaf, que vai contar com um delegado de polícia, três investigadores, um escrivão. Então nós vamos cobrir aí, essa peça vai auxiliar a gente, juntamente com a minha equipe, vai proporcionar uma melhor segurança a toda a população de Vaiporã e as pessoas que vêm curtir a festa aí da cidade nesse final de semana. Como é que está o trabalho desses últimos dias aqui na delegacia de Vaiporã, doutor? Esse final de semana foi um pouco corrido aí, vários embriagueis, curto, nós trabalhamos um empenho aí nesse final de semana, nós acreditamos que semana que vem, em virtude da festa aí, nós teremos um trabalho aí também grande pela frente, mas através do apoio da Demaf, da Prefeitura Municipal aí, com certeza nós vamos aí proporcionar uma grande segurança, uma melhor segurança a toda a população de Vaiporã. E recentemente tivemos alguns presos que foram transferidos aqui da cadeia de Vaiporã, um trabalho importante que o Conseg também tem ajudado a colaborar nessas ações, né doutor? Sim, com certeza, uma parceria, como eu disse, a gente não faz nada sozinho, a gente tem que ter parceria, juntamente com o Conseg, juntamente com o Depem, nós conseguimos transferir oito presos da carceragem de Vaiporã, para pelo menos aliviar um pouco a tensão da carceragem, que hoje conta com 160 detentos, é o espaço de 40 presos, né? Então, nós estamos aí numa parceria junto com a Prefeitura, junto com o Judiciário, junto com o Ministério Público, nós não conseguimos fazer segurança pública sozinho. E também o apoio da população que confia no nosso trabalho, viu, Elton? Olha só, doutor, e a Polícia Militar também tem sido parceira nas ações aqui, doutor? Com certeza, nós temos uma parceria junto com a Polícia Militar, porque lembrando, o cidadão, quando ele precisa da segurança pública, ele, na verdade, não quer saber se é policial civil, se é policial militar, então nós temos uma parceria muito grande com a Polícia Militar, e juntamente com a Polícia Militar, a gente pretende aí, nesse final de semana, proporcionar uma melhor segurança a todas as pessoas que frequentar o aniversário aí, que frequentar a festa aqui em Vaiporã. Essa unidade da Polícia Civil vai ficar todos os dias a festa? Todos os dias vem um ônibus aí especializado, o ônibus ali, toda a atividade cartorária, toda a atividade de polícia judiciária, é como se fosse uma delegacia dentro de um ônibus. Realiza boletim de ocorrência, prisão em flagrante, cumprimento de mandato de prisão, extravio, todo tipo de atividade de uma delegacia é feito no interior desse ônibus da demanda. Tá certo. Na comunidade Vaiporã, trabalho que vem sendo desenvolvido ao vivo, para quem está em casa, os amigos da região, mais alguma mensagem do trabalho de vocês, doutor? Na verdade, nós gostaríamos de agradecer as parcerias que foram feitas aí, através da Prefeitura Municipal, através da assessoria de imprensa, a Lúcia, que correu atrás ali da DEMAF, que a população, pela confiança, tem depositado o nosso trabalho. É todos os órgãos de imprensa que tem... Legenda Adriana Zanotto